8 horas da manhã, minha gente, eu já vou começar a gravar um vlog pra vocês aqui, ó Mostrando, essa é a fralda Pumps Comfort Sec Paint, tá? Aí, Luana dormiu a noite inteira com ela, ó, como tá cheia de xixi, ó O que eu percebo muito na Pumps, minha gente, é o cheiro de xixi, tá? É forte, aquele cheiro de xixi, mas na Super Sec, que é a Pumps Vermelha, o cheiro é mais do que nessa aqui, tá? Então, não teve vazamento durante a noite O tamanho, eu achei que o XG era um tamanho pequeno Ficou bem ajustadinho no corpo dela, tá? Eu gosto, assim, quando fica maiorzinho, tipo o XXG Eu não sei ainda se em uma próxima compra eu vou pegar Mas eu acredito que se eu pegar o pacotão hiper, aquele grandão, tá? Da fralda Pumps, assim como eu peguei o pacote da tira Eu vou pegar o tamanho XXG Porque como vem muita, né, Luana, pega peso rápido Então eu tenho medo de perder, já que essa ficou a conta Mas essa aqui ainda dá pra usar normalmente o tamanho XXG nela, tá? Depois eu mostro pra vocês, porque ontem à noite quando eu vesti nela essa fraldinha Ela tava dormindo, então eu não quis gravar vídeo pra mostrar Então quando ela estiver acordada que eu colocar essa fraldinha nela Eu vou mostrar como que ficou o ajuste no corpinho dela, nas perninhas dela, que é bem grossa, tá? E a barriguinha dela é maiorzinha Então a gente acabou de já trocar ela, né? Oito horas da manhã ela acordou, eu já tirei pra não tá ficando muito tempo com xixi E ela tá lá na sala brincando Então não foi nem um minuto e Luana só coloquei a fralda da Pumps tira E ela já fez cocô Então eu já vou aproveitar pra dar banho nela, né, de uma vez e colocar mais uma de tira Porque tanto durante o dia como durante a noite a gente só tá usando a Pumps por enquanto Até ela melhorar da alergia e a gente ver se realmente era fralda Ou se a causa é outra, porque essa fralda, né, ela é considerada uma fralda boa Apesar de não ser a melhor de todas, que a melhor era a Prêmio Care Mas eu tava sem dinheiro pra comprar, então vou dar banho nela e daqui a pouco eu volto, tá? Luana tá brincando, pessoal, já tá tomada banho Eu tô com a vassoura ali, ó Agora eu vou apanhar toda essa bagunça aqui, toda essa bagunça dela Esses brinquedos espalhados pra poder varrer a casa e passar o pano, né Porque hoje a primeira coisa que a gente fez foi dar banho nela, né Antes de eu limpar a casa Porque meu avô e meu tio tava aqui Então aqui no interior tem esse ditado, né, essa crença Que se você varrer a casa quando tem uma visita Significa que você tá querendo colocar aquela visita de fora pra casa, né De fora de casa Você quer empurrar, mandar aquela visita embora Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né Aqui no interior a gente tem essa crença aí que diz Que se você varrer a casa quando uma visita tá presente na sua casa Significa que você tá querendo que a visita vá embora Então eu não queria que ele fosse embora Então eu não varri a casa, né E fui dar banho eloane, vestir eloane, forrar a cama, arrumar o quarto Manhã tá lavando roupa e lavou a geladeira também hoje Nem mostrei pra vocês porque é bem corrido Já é nove e pouquinho da manhã Então eu vou varrer a casa, passar o pano agora E depois eu vou trabalhar, ó Aqui tá cheio de linha de crochê, ó Deixa eu mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui no sofá Aí ali tem paninhos de prato que eu tô fazendo, tá? É uns paninhos de prato diferentes que eu vou mostrar pra vocês Que é com um vestido de crochê É uma bonequinha com vestido de crochê Que é a minha produção do momento que eu tô deixando a pronta entrega Ali, ó Naquela parte ali de baixo da estante Tá cheio de pronta entrega Tem jogo de banheiro, tem suplá, tem toucas Tem um monte de coisa ali a pronta entrega Eu tô com algumas encomendas pra fazer Não são muitas Mas aí eu vou me organizar, terminar essa produção aqui E começar minhas encomendas Porque vocês sabem, minha prioridade é as encomendas Porque com a encomenda é uma coisa mais certa, né? Eu tenho dinheiro E aqui pronta entrega Não é certeza de eu vender ou não Então vou cuidar Vou guardar tudo isso aqui agora Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Eluane não quis a mamadeira Então eu tô achando Estou desconfiando Mas por um lado eu tô feliz Que ela tá começando a enjoar o leite, minha gente E tá preferindo comer outras coisas Então o café da manhã dela hoje foi uma banana, tá? Ontem ela comeu duas bananas Eu fiquei tão feliz Duas, minha gente Duas, duas, duas mesmo E não era tão pequenininha, tá? Então Eu tô vendo que ela não tá querendo mais Tá enjoando o leite A gente querendo deixar a mamadeira de lado E começar a gostar mais da comida de panela Como se fala assim, né? Das comidinhas mais saudáveis, né? Porque eu sei que o leite e o mucilão não é muito saudável Eu sei que vocês também falam que eu coloco muito mucilão na comida de Eluane No leite É porque ela costuma tomar um leite mais grossinho Então se eu não colocar seis ou sete medidas de mucilão Eu sei que é muito Não vai engrossar o leite Então ela não toma Ela fica cuspindo, molha o berço Se molha todinha Suja o lençol dentro do berço Então eu preciso fazer Colocar mais um pouquinho de mucilão Pra ficar mais grossinho Pra poder ela tomar Aí Mas eu sei que a comida é mais saudável Então ela já comeu um pedacinho de pão, né? Ela destruiu assim Jogou um pedacinho de pão por ali Eu vou tá tirando Porque senão a formiga vem Fica cheia de formiga a casa E comeu uma bananinha, tá? Então já tá com a barriguinha cheinha, digamos Se ela sentir fome daqui a pouco Eu dou a mamadeira Porque a gente preparou a mamadeira E ela não quis Ela preferiu a banana Entre a mamadeira e a banana, né? A banana é mais saudável Então depois eu volto com vocês Eluane dormiu e acordou, minha gente Olha aqui, ó Oi, que dia! Eu já tirei um cochilo hoje Eu nem mostrei pra vocês, tá? Mas agora é meio-dia E ela pegou no sono Dez horas da manhã Não sei por quê Porque ela não costuma dormir nesse horário Ela tem acordado oito Não sei se é por conta da reação da vacina Apesar de, graças a Deus Ela não ter tido febre A perninha dela tá um pouco vermelha Não tem como mostrar pra vocês agora Porque ela tá de calça comprida, né? Porque aqui tá um pouco frio E ela fica muito sentada no chão Então como a cerâmica é fria também Então eu coloco calça nela, né? Pra ela não ficar mais geladinha Então tá um pouco vermelho o lado da vacina, né? Ela tomou uma vacina no braço Uma de um lado da perna E outra na outra perninha Mas as outras estão normais Só em uma que tá vermelho, tá? Mas a gente passou gelo Ontem eu falei pra vocês em um vídeo Ontem eu usei o supositório pela primeira vez, tá? O supositório de Ipirona Graças a Deus Eu acho que resolveu, né? Porque foi recomendado Dar o Paracetamol quando chegasse em casa Já pra evitar que ela tivesse efeito colateral da vacina Porque geralmente a vacina de um ano e três meses Causa Depende do bebê Mas a maioria tem alguma reação Assim a enfermeira disse, né? E tem bebês que passam até uma semana Pessoal andando assim Meio que mancando, né? Por conta da perninha machucada Por conta da vacina Depende também de quem tá aplicando essa vacina, né? Tem enfermeira que tem a mão mais levezinha E tem outras que não Aí o que acontece, né? Ela disse a mim que recomendou fazer isso Já que a Elônia não toma medicação por via oral E eu tinha o supositório comprado aqui Graças a Deus Depois de muita luta eu tinha conseguido Então colocou o supositório nela ontem E ela ficou tranquila, graças a Deus Dormiu à noite, né? Não dormiu muito bem não Mas ela dormiu E hoje acordou, né? E acordou bem, né? Por enquanto eu não coloquei supositório de novo Ela não me parece estar com dor Não me parece assim estar com nenhum efeito colateral Mas caso venha a ter durante o dia Eu vou estar falando pra vocês Porque tinham me falado Que o efeito colateral dessa vacina Vem no dia seguinte, né? Por enquanto até agora é meio dia E não teve nada Ela dormiu, acordou bem, tá? Tá aqui, ó Tá dando tchau, é pastitias Tá dando tchau pastitias Tá com a bochechinha vermelha Porque eu acho que ela tava dormindo com o rosto assim no travesseiro, né? Aí ficou manchado Vou trocar a fraldinha dela já agora Pra não deixar ela muito tempo com xixi Ela dormiu com a fralda, né? Primeiro ela fez cocô A gente lavou ela Depois que a gente lavou Não puxa, Elônia Ela puxando o mosquiteiro, minha gente Aí a gente lavou ela, né? Eu lavei ela Coloquei uma fralda limpa E passei pomada Aí ela dormiu Depois disso Deixa eu ajeitar aqui Que ela tá puxando tudo ali, ó Então ajeitei ali Que ela tava puxando, tá? Ó, a carinha de sapeca Que acordou agora Ô, meu Deus Bora almoçar, mãe? Bora? Vou mostrar pra vocês o almocinho dela, tá? Hoje a gente fez almocinho separado Porque é bom Tem tudo Tem um lado bom e um lado ruim Um lado ruim de tá com a Elônia na mesa Sem comendo junto com a gente Que a gente não se alimenta direito Por quê? Porque ela fica puxando o prato Ela fica puxando a toalha da mesa Ela mete a mão dentro do prato da gente Derruba a comida no chão Então É... Tem um lado ruim e um lado bom, né? Eu não vou dizer a vocês Que eu não vou mais fazer isso Mas também não vou dizer a vocês Que eu vou ficar dando só comida a ela Na bacinha dela No pratinho dela Então agora Hoje ela vai comer no pratinho dela, tá? Vou mostrar pra vocês agora Agora o pratinho dela Comidinha de Elônia aqui, minha gente, ó Hoje ela vai comer na bacinha dela, né? Aqui tá a colherzinha Aqui, ó Tem que tá comprando depois um pratinho Uma colherzinha mais bonitinha Mas por enquanto tá essa aqui Essa aqui eu comprei na Avon, tá? É da Minnie, ó Mas aí ela... Eu não sei se ela veio com a colherzinha Ela veio com a colherzinha branca Mas a Elônia já perdeu Aqui tem arroz, feijão E tem carne de galinha, tá? Uma carninha de galinha desfiada aqui, ó E tem também um suquinho Ali tem suco, né? Eu coloquei suco na... Aqui tá o suquinho de Elônia De goiaba com leite, tá? Como ela acordou agora Ela fica meio chatinha Resistente Sem querer tomar Entregar ela Pra ver se ela toma sozinha Pega, mamãe Tome Pega, mãe Bora almoçar, então Vou tentar dar comidinha a ela, tá, minha gente? Porque ela é tão chata pra comer Que só deu na causa Empurra, cospe Tem que ter paciência Haja paciência Tá vendo que ela faz assim Com a cabecinha que não quer Saúde, mãe Abra a boca, Luane Vou ver se ela come, minha gente Eu gravei um pouquinho pra vocês, pessoal Pra vocês verem como é Que a Elônia tá querendo comer agora, tá? Ela tá sempre optando Por ela mesma pegar a comida, tá? Então eu preciso colocar na mesa Pra ela pegar, pra ela olhar Eu coloco na boca dela Ela tira da boca Olha, coloca novamente Ela parece que ela tá querendo Sentir os alimentos, né? Então ela acaba se sujando bastante É normal, né? De criança Também se suja Mas o importante é Ela tá se alimentando Tá vendo que ela quer pegar Com a mãozinha dela A gente só não entrega A bacinha de comida O pratinho a ela Porque assim ela vai ficar Prestar mais atenção no prato, né? Em si Do que na comida que está dentro Ela geralmente tem esse costume De derrubar a comida no chão E ficar brincando com a bacia Acho que ela acha bonito Porque é rosa Porque é amarelo Tá? Mas então a gente faz sempre assim, né? Coloca na mesa Ou coloca na boca dela E ela tira Da boca, ó E depois coloca novamente Não sei se o bebê de vocês é assim Deixa aí no comentário Ela gosta de tá pegando a comida Amassando na mão Ela leva na boca Ela gosta bastante de macarrão também Pelo menos ela se alimentou Um pouquinho nesse dia E aos pouquinhos ela tá voltando, né? E tá preferindo comer A comidinha assim de panela Do que tomar tanta mamadeira, tá? Conforme ela for deixando a mamadeira Não de vez, né? Eu vou falando pra vocês Mas quanto menos mamadeira ela tomar Melhor pra ela Que nessa fase, né? O mais importante pra ela agora É comer feijão, fruta Esse tipo de coisa, né? A bagunça aqui foi garantida, tá, pessoal? Mas mesmo assim, graças a Deus Ó, e Luana comeu um pouquinho, né? Não comeu tudo, né? Mas já é um bom começo Pra ela ir deixando a mamadeira, né? E eu tô percebendo que ela tá optando Mais por a comida Do que pela mamadeira Tanto é que a gente tá, ó A gente descartou aquela outra, né? E fez essa aqui Agora quando ela acordou Aí ela não quis essa mamadeira aqui, ó Antes de dormir ela não quis Então não tá muito tempo que Mais de duas horas Então quando passa de duas horas Geralmente a gente cheira Se tá estragada a gente descarta, tá? Então, ó, tá aqui, ó Ela não quis a mamadeira, ó O mingau dela, tá? É leite do governo Com o mucilom Ela preferiu comer comida de panela Graças a Deus Olha o piso aqui de casa como tá, ó Comida Eu lavei ela Que ela tava toda suja De feijão, de macarrão, né? De arroz Comer um pouquinho Agora a gente vai limpar Essa bagunça aqui Pra gente almoçar Então ela já tá lá fora Com manhã brincando, ó Tá? Então eu já liguei a televisão ali Ela tá brincando ali Deu a mamadeira de água, né? Pra ela tomar uma aguinha Ela tomou um pouquinho de suco de goiaba Com leite também E daqui a pouco eu volto com vocês Quando eu almoçar, tá? Aqui tá a sobremesa de Luana, minha gente É biscoito de polvilho Eu aproveitei pra comprar lá na Americanas ontem Comprei o polvilho doce E o polvilho salgado Que é de queijo Eu nunca tinha comprado esses biscoitinhos Só que eu tinha curiosidade de saber Eu não gostei muito, não Agora aqui o sabor dele parece muito Com um bolo de goma E eu gosto muito de bolo de goma E a Luana também Então não sei se pode dar a Luana, né? Se vocês dão o bebê de vocês Se pode dar ou se não pode Eu sei que Mãinha botou aqui nessa bacinha E trouxe aqui pra ela, né? E ela de vez em quando Vem aqui, pega um e come Então tem esse pouquinho aqui, ó Essa aqui é a sobremesa dela, né? Depois do almoço Se ela comer tudo Eu falo pra vocês Senão eu vou ter que sair Põhando na casa Porque se cair na casa Depois a formiga vem, ó Ela tá ali com a garrafinha de água dela E tá botando Tirando tudo que eu juntei, ó E bagunçando no meio da casa Tá assistindo Agora eu vou almoçar E ela vai ficar aqui fora, tá? Então tem esses biscoitinhos aqui Seria melhor uma fruta? Seria, mas já que manhã deu Esses biscoitinhos aqui A ela, né? Ela gostou bastante Quando eu cheguei da cidade Eu já entreguei a ela E ela gostou Eu não gostei muito não Mas é gostosinho Dá pra comer Eu tinha curiosidade E acabei comprando Vou ter com vocês, pessoal Tô toda descabelada aqui, tá? Nem cheguei a mostrar pra vocês Mas eu vou virar a câmera aqui Pra mostrar pra vocês O que foi que eu fiz hoje à tarde E a Luana tirou mais um cochilo Ó, minha gente O que é que eu tô trabalhando no momento, né? Que eu disse a vocês Que eu ia trabalhar E eu vim mostrar a vocês, ó Deixa eu tirar isso aqui Pra mostrar a vocês, ó Esses paninhos aqui Eu comprei na Shopee Ó como que é Aí a bonequinha vem pintadinha assim Deixa eu ver se foca Pra mostrar a vocês Aí a gente faz Depois eu vou passar o crochê aqui Ao redor, né? Fazer um barradinho de crochê aqui, ó A gente faz as sainhas de crochê, ó Pra depois costurar aqui Olha como fica lindo, ó É pra vocês entenderem, né? Então tem essa outra aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Isso aqui já é outro modelo de bonequinha Ó Esses panos são muito bonitos Eu vou fazer pra deixar A pronta entrega, né? No meu crochê E aí, essa outra aqui Deixa eu pegar aqui Ó Luana ali brincando, assistindo Ó Essa outra aqui Essa outra sainha, ó Como ela é bonita Aí eu tô trabalhando mais uma, ó Sainha aqui vermelha Que é pra essa bonequinha aqui Que é de outro modelo também Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Tá? Que eu já tô parando aqui o trabalho Por enquanto Porque eu vou tomar banho Dar banho em Luana Depois eu vou jantar E depois eu fico por aqui Assistindo a novela Como eu gravei a rotina da noite pra vocês Ó Aí eu tô fazendo essa daqui A linha tá acabando, ó Pra colocar aqui, ó Nessa roupinha aqui Ela já tá abrindo aqui Pra ficar um babadinho tipo esse, né? Vai ficar bem lindo Depois eu vou mostrar no outro canal Como que ficou essa produção E eu posso ser que eu mostro aqui Nesse canal também, tá? Porque eu sei que tem pessoas que acompanham aqui Gostam de ver os meus crochêzinhos também, né? E sempre dá dicas aqui pra mim, né? Deixa sugestão Aí como foi a última vez que eu fiz o jogo De suplar, né? E as meninas falaram pra mim Não colocar outra cor Então eu deixei só na cor de cinza, né? Puro, né? Não coloquei outra cor Então agora eu vou estar tirando a roupinha de Loane Pra dar banho Já vou encerrar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado da rotina de hoje É... Infelizmente eu tô limitada a gravar vídeo pra vocês Por conta do celular ainda Mas se Deus quiser Logo tudo entra no normal Tudo volta ao normal aqui a rotina E eu fico gravando pra vocês Então fiquem todos com Deus Um beijo Tchau, tchau Vou dar banho em Loane Tomar banho Depois vou voltar a trabalhar Que é isso que tu tá puxando a calça Tá tirando a roupa já pra tomar banho? É mãe? Tchau, pessoal